Quem tá apaixonado, joga a mão pra cima Pra todas as morenas de Patos e Miras Eu não me imaginava sem você Eu esqueci Amor pra sempre Só os cabelos pretos me faz ver Quando não tenho Fico doente Se você não existisse, iria te inventar A forma de um anjo mais me diria te amar Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Eu te fazer a minha vítima, minha represa Você está sempre presente na memória Quero eternizar você Na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem-querer Amor pra sempre Só os cabelos pretos me faz ver Quando não tenho Fico doente Se você não existisse, iria te inventar A forma de um anjo mais me diria te amar Quero ouvir assim Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha represa Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Quero eternizar você Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Quero eternizar você na minha história Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo mais me diria te amar Quero ouvir assim Quero ouvir assim Quero ouvir assim Quero Se você não existisse, iria te нужdale